Os indicadores de risco da dívida pública dos países periféricos estão hoje em forte queda no mercado secundário. O novo plano de resgate à Grécia, no valor global de 169 mil milhões de euros, dos quais 50 mil milhões serão provenientes do envolvimento dos criadores privados, parece ter dado um novo dinamismo e confiança aos investidores. A flexibilização do Fundo Europeu de Estabilização Financeira vai também permitir a possibilidade de recapitalização da banca e conceder linhas de crédito de emergência a países em dificuldade. Por outro lado, a possibilidade de compra de dívida soberana periférica em mercado secundário e também um alívio das taxas de juros dos empréstimos e alargamento dos prazos de reembolso. As condições de empréstimo serão suavizadas através do alargamento do prazo de 7 anos e meio para 15 anos e de uma redução das taxas de juros para 3,5%, que irá contribuir para a diminuição do peso da dívida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.